A Bíblia nos mostra uma história de amor De Rebeca seguindo o mensageiro Elezer A noite chegou e na tenda ela entrou E se tornou o esposa de Isaac Isto foi apenas um tipo, uma sombra E agora eu vejo a realidade em mim A mensagem de Cristo me transformou Tem-me feito ser um com Ele Sua palavra está acima de tudo Nada em minha vida tem maior valor Me rendo a Ti, Jesus Tu és meu Senhor, nada temerei Pois Sua mão me tocou E estarás comigo até o fim A cada palavra digo sim, amém Sempre estarei contigo em perfeita harmonia Tudo a Cristo entrego a Ti Para que possas me governar Oh meu Senhor Valor me rendo a Ti, Jesus Tu és meu Senhor, nada temerei Pois Sua mão me tomou E estarás comigo até o fim E estarás comigo até o fim O que mais agrada o Teu coração O que mais agrada o Teu coração é a obediência Amor nos dando-me feito ser um Yanom A結enda Sua doitDnder Sua palavra está acima de tudo Nada em minha vida tem maior valor Me rendo a Ti, Jesus Tu és meu Senhor, nada temerei Pois Sua mão me tocou E estarás comigo até o fim Sua palavra está acima de tudo Nada em minha vida tem maior valor Me rendo a Ti, Jesus Tu és meu Senhor, nada temerei Pois Sua mão me tocou E estarás comigo até o fim Sua palavra está acima de tudo Nada em minha vida tem maior valor Me rendo a Ti, Jesus Tu és meu Senhor, nada temerei Pois Sua mão me tocou E estarás comigo até o fim Pois Sua mão me tocou E estarás comigo até o fim